Olá, meninas e meninas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal que é de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho trazer pra vocês aqui o nosso novo modelinho aqui do canal, que é esse lindo kit de cozinha, sendo passadeira, dois tapetinhos e aqui, pra acompanhar essa lindeza, a nossa capa de botijão, tá? O nosso tapetinho aqui, coloquei ele o nome carinhoso de Patrícia, em homenagem à nossa amiga aqui do nosso canal, que é a nossa amiga Pathy, tá? Crochê da Pathy Oficial. Sei que tem outras Patrícias maravilhosas aqui pela plataforma, como a Pathy Santos, né? A Pathy Kelly, várias outras Patrícias por aí, então, sintam-se abraçadas e homenageadas com esse lindo trabalho aqui, que já tem aqui o passo a passo do tapetinho no canal. E hoje eu venho mostrar pra vocês aqui, nesse vlog, peso, medidas, tamanhos da passadeira, como você fazer pra aumentar, chegar no tamanho que você precisa, tá? E aqui, pra completar esse kit maravilhoso, eu fiz esse linda capa de botijão, que já tem o passo a passo antigo aqui no nosso canal, mas a pedido de muitas pessoas, porque na época, quando eu gravei, ficou meio desfocado, meio fora de ângulo, então, eu fiz, novamente, o passo a passo com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, já peço, vocês que são novos por aqui no nosso canal, que se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, aqui a gente tem 100 trabalhos lindíssimos, peças rápidas, fáceis de fazer, econômicas, e também esses trabalhos que não são tão econômicos, mas que, gente, é maravilhoso. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, vou começar com os nossos tapetinhos. Então, meus amores, conheço aqui o nosso tapetinho Patrícia, olha que lindeza, olha que combinação de cores maravilhosas, em tons bem neutros, né? O nosso outro tapetinho, eu só estiquei ele aqui, e olha que graciosidade, gente! Ah, e antes de eu passar aqui peso e medidas dessa peça pra vocês, quero pedir que vocês que estão me vendo aqui, que estão vendo o nosso vídeo, que deixe aqui nos comentários de qual cidade você está me vendo, tá bom? E no final desse vídeo, eu vou estar mandando os beijinhos pra todas as meninas que deixaram aqui comentários nos nossos vídeos anteriores, tá bom? Então, meus amores, eu anotei pra não ter aquele trabalho de ficar pesando, medindo aqui junto com vocês, eu já anotei, tá? Tudo direitinho. Eu não pesei cor por cor. Essa cor, gente, eu vi lá no Pinterest, um trabalho com essa combinação de cores, eu achei bem bonita, que é o café com leite ou castanho claro, o caramelo, o cru, o marrom escuro, aí volta aqui com o caramelo, ó, com o castanho claro ou... Tem algumas marcas que vêm, beige, castanho claro, chocolate, café com leite, mas é esse tonzinho aí que vocês estão vendo, tá? Aí, pra mim, é beige. E aqui, o nosso areia, tá? Tudo aqui, gente, é ordem 6. Mas já falo pra vocês que alguns barbantes, como esse marrom café e esse aqui, areia que é da Cadora, eles estão bem grossinhos, tá? Por isso, eu acho que a peça ficou até mais pesadinha, né? E esse tapetinho, gente, tanto esse quanto o outro, ficou na mesma medida, tá? Ficou com 64 por 43, tá? Na verdade, esse ficou com 45 e aquele ali ficou com 43,5. Não sei porquê, sendo que tudo aqui, ó, foram, além dos square, a gente fez três carreiras em cada cor, tá? E fiz aqui o nosso bico, sendo quatro carreiras de bico. Importante falar, gente, que esse modelinho de tapete, pra esse bico lindo, maravilhoso que vocês estão vendo aqui, a gente precisa que aqui seja a quantidade de bloquinhos, é, número ímpar. Ou seja, que eu tenho três, seis, nove, número ímpar. A passadeira, eu fiz ela, pra ficar mais larga, porque eu gosto de passadeira mais larga, eu fiz com, é, três carreiras a mais. Quer dizer, na verdade, sim, deixa eu ver, foi três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Duas carreiras a mais. A passadeira eu fiz com onze carreiras e os tapetinhos eu fiz com nove. É, o tapete retangular, gente, como vocês estão vendo aqui, ele tem uma impressão de ser um tapete maior e, por causa do modelinho, por ser retangular, tá? Então, mesmo sendo aí, sessenta e quatro centímetros, ficou um tamanho excelente de tapete, tá? E ele ficou pesando, em média, um ficou com trezentos e cinquenta gramas e o outro ficou com trezentos e quarenta. Dez gramas de diferença e aquele ali, não sei porquê, ficou uns dois centímetros a menos que esse aqui, de largura apenas, de comprimento, ficaram o mesmo tamanho, tá? Agora, eu vou abrir a nossa passadeira, que tá maravilhosa. Olha que lindeza e olha que bacana que ficou a nossa passadeira. Fiz aqui com a quantidade de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete square. E cheguei no tamanho, com esse sete square, aqui, lembrando que aqui tudo é ordem seis, né, gente? Eu cheguei a um metro e quinze de comprimento, tá? Então, olha, um tamanho bem bacana. Se você, eu acho, gente, que nesse modelinho retangular, um metro e quinze de trilho, né, de passadeira, é perfeito. Mas, se a sua cliente quiser lá um metro e meio, um metro e cinquenta, basta você estar aumentando a quantidade de square. A Ju sempre indica de você fazer o seguinte, vamos tirar a medida do tapetinho. Você fez o tapetinho, você vem e tira a medida daqui, ó, do square até o final e ver quantos centímetros tem aqui. Vamos supor que aqui ficou vinte centímetros e do outro lado vinte centímetros. Então, eu já tenho quarenta centímetros de comprimento das laterais. E os squares, Juliana? Então, aqui, na quantidade de square que você foi emendando, você tem que ter pra, por exemplo, um metro e meio, que é um e cinquenta. Você vai precisar de um metro e dez só de square. E o restante, você vai ganhar o tamanho quando você vai fazendo as carreiras de ida e volta nesse trabalho maravilhoso, tá? De largura, gente, esse trabalho ficou com quarenta e oito centímetros, bem mais larguinho do que o outro, dos tapetinhos. Por quê? Olha, eu fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Como eu disse pra vocês, pra que esse bico, ó, dê certinho a quantidade de lequinhos aqui, ó, sem babadar, sem dar problema algum, precisamos que aqui a quantidade de carreiras dê em número ímpar. Então, os tapetinhos eu fiz nove carreiras. Na passadeira, eu fiz onze, tá? Se vocês quiserem fazer o tapetinho com onze carreiras, ele vai ficar nessa medida aí de quarenta e oito centímetros de largura, tá? É porque eu, como foi a primeira peça que eu fiz, eu gostei do tamanho, eu não quis aumentar. Senão, eu ia ter que desmanchar o primeiro tapete pra aumentar também, pra ficar igualzinho o kit, né? Por isso que eu mantive as nove carreiras no tapetinho. Mas, quando eu medi e percebi que quarenta e três centímetros, eu ainda acho que é pouco, né? Eu fui e resolvi tá fazendo a passadeira. Então, aumentando aí as duas carreiras pra ela ficar mais larga, tá? Mas, no comprimento, eu apaixonei. Um metro e quinze, olha que coisa mais linda, gente. Perfeito! Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Tanto da combinação de cores, bem neutra, né? Pra quem não gosta de nada muito colorido. E o que vocês acharam desse modelinho? Que, como eu disse pra vocês, é... Em homenagem aí a Patrícia, né? A nossa amiga crochê da Pátia Oficial. E a todas as Patrícias maravilhosas que nós temos por aqui, pela plataforma. E aqui também, né? Nossas amigas inscritas que estão aqui no canal. Esse tapetinho é pra vocês. Façam aí que vai ser um sucesso. Porque eu, gente, tô apaixonada. Ficou muito lindo. E aí, gente, como eu já tenho um passo a passo aqui de antigo, tá? Que muitas meninas, às vezes, ficaram me pedindo pra refazer. Porque, realmente, né, gente? No começo, às vezes, a gente tem um pouco mais de dificuldade de tá fazendo videoaula. Por quê, gente? O celular, ele tem que ficar nessa posição aqui o tempo todo. E, às vezes, a mão da gente sai fora do foco. E aí, quando a gente percebe, já era, né? Então, por isso, eu refiz o passo a passo, tá? Dessa capa de botijão. Que já tem o passo a passo aqui no canal dela. E tem também ela com fio de polipropileno, tá? Essa daqui eu fiz toda nos mesmas cores aqui pra combinar. Pra mim tá tentando vender como jogo, né? Como kit. Ah, falando nisso, eu esqueci de falar o peso que ficou essa passadeira de 1,15m por 48. Ela ficou, gente, com 685 gramas, né? Lembrando que trabalhos retangulares, eles ficam mais pesados mesmo. Ao todo, o meu joguinho de cozinha de 3 peças, né? Ficou aí pesando 1,375kg. E aí, você vai perguntar, Ju, por quanto eu posso vender aqui esse kit aí com 3 peças de cozinha, né? No caso aqui, o trilho, né? A passadeira e os dois tapetinhos. Gente, eu vou vender aqui a 150 reais. Mas vocês podem pedir até 200, que tá valendo, tá? Lembrando que eu gastei 1,375kg. Capa de botijão. Minha capa de botijão. Então, vou soltar um passo a passo novinho pra vocês. Tá? Desse aqui, nessa combinação maravilhosa que vocês estão vendo. Ela ficou pesando 685 gramas. Não, mentira. 580 gramas. Ou seja, menos, deixa eu tirar aqui, menos de 600 gramas. A gente consegue tá fazendo esta capa de botijão maravilhoso, gente. Lindo. E detalhe, ó. Eu coloco botões, tá? Você pode colocar o botão que você tiver aí disponível. Grande, pequeno. Não tem problema. Eu faço esses botões. Eu comprei. Achei lindo na época. De madeira. Né? Tava super em alta. E ainda tá, né? Esses botões são muito bonitos. Olha. E aí, eu resolvi tá colocando eles aqui. Olha que lindeza, gente. Que ficou essa capa. 580 gramas. Se não me engano, a que eu fiz. É a primeira vez. Que eu fiz o passo a passo pra vocês. Ela ficou mais leve. Por quê? É, como eu disse, depende muito da tensão de ponto no dia que a gente tá crochetando. Depende muito do, da espessura do fio. É, eu tenho a sensação, olha. Repare aqui entre esse mais claro e esse mais, é, e esse mais escuro. Vê como o barbante é mais claro, tá mais grossinho. Então, isso tudo interfere no resultado final do nosso trabalho. Então, se atentem a isso. Porque de uma marca de barbante pra outra, de uma cor, na verdade, de uma cor pra outra, já dá diferença aí de espessura do fio. Mas tá lindo, maravilhoso, essa capa de botijão. Então, vou deixar as fotinhos aqui pra vocês verem desse trabalho, tá? Tanto do nosso, da nossa passadeira, do nosso tapetinho da pate, quanto aqui do nossa, da nossa capa de botijão. Eu vou deixar as fotinhas pra vocês poderem, é, ver como ficou elas no chão, gente. Perfeito, tá? Esse aqui no botijão ficou lindo, 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 lindo. E essa passadeira, gente, vou falar pra vocês, gente, não vou fazer a aula da passadeira. Por quê? É, como eu disse pra vocês, apenas aumente duas carreiras aqui, pra ficar mais largo. Lembrando que aqui tem que ser números ímpares, aqui eu fiquei com onze carreiras, né? Nos tapetinhos, se vocês quiserem fazer ele mais larguinho também, basta fazer onze carreiras. Os tapetinhos eu fiz com três square, tá? Então, basta vocês fazerem mais carreiras de, é, aqui na largura dele. E, gente, deixa eu abaixar aqui pra ver se ilumina mais, que já tá de noite, gente, tá começando a escurecer. E, gente, é, só seguindo passo a passo, vocês conseguem fazer o tamanho que vocês desejarem, tá? Basta ir aumentando aqui, como eu disse, os square. Três square vai ficar aí na média de sessenta e quatro centímetros, sessenta e poucos, depende também, se seu ponto for muito apertado, ele vai ficar um pouco menor. Se vocês quiserem, pode aumentar aqui a quantidade de square, faz com quatro square, ou pode aumentar aqui também, né? Em vez de fazer com nove, como eu fiz aqui no passo a passo, vocês fazem com onze, tá? Então, acho que eu deixei todas as dicas aqui pra vocês. Ah, o valor aqui da nossa capa de botijão. Gente, a primeira vez que eu fiz essa capa de botijão, eu vendi ela a setenta reais, tá? Eu, agora, tô conseguindo comprar o barbante mais barato. Então, pensei em tá fazendo essa capa de botijão aqui na faixa de oitenta e cinco a noventa reais, tá? Porque é quase seiscentas gramas, é quase um rolo de seiscentas gramas. Como eu consegui comprar barbantes agora de seiscentas gramas a doze e oitenta, então, ou seja, eu gastei aqui pra fazer essa capa treze reais. Mas ela é trabalhosa, ela tem que prestar atenção. Então, assim, eu vou tá cobrando aí um valor a mais por causa do trabalho que ela dá, né? Pelas trocas de cores, tá? Mas o lucro dela no valor do barbante que eu tô pagando aqui de vamos jogar aí a treze reais, se eu cobrar aqui a noventa reais, eu vou ter um lucro de setenta e seis, setenta e sete reais. Então, é muito bom, ela é muito lucrativa e o pessoal paga, viu, gente? Porque é uma peça que fica muito linda. Como eu disse, vou deixar as fotinhas, então, pra vocês poderem tá vendo aí como ela ficou no chão, como ela ficou no botijão e essas peças aqui como ficaram no chão, pra vocês verem que lindezas. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam as nossas aulas aí. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Se eu não deixar agora, eu deixo depois, porque primeiro eu vou tá soltando o passo a passo do tapetinho e, em seguida, vou soltar esse vlog e, em seguida, vou faltar a capa do botijão pra vocês fazerem o passo a passo, tá bom? Então, agora é hora de mandar os beijinhos pra todas que deixaram o comentário no nosso próximo vídeo. Na verdade, né, eu vou mandar aqui beijos e gratidão a todos vocês que mandaram mensagem pra mim no vídeo anterior, né? No próximo, não, já no anterior, tá? Os vídeos anteriores que vocês deixaram aí, responderam a minha pergunta, né? De onde vocês estavam me assistindo, eu tô anotando todo mundo, tá? E o beijo hoje vai pra... Maravilha Gonçalves, de Maravilhas, Minas Gerais Tomazia Matos, de Porto Alegre Marina Costa, de Indaiatuba, São Paulo Pathy Santos Ah, que eu não coloquei aqui de onde que é, misericórdia Margarida Alves, de Almeida, Minas Gerais Atalaia Ateliê Priscila Bertachi, São Paulo, Capital Nossa amiga Cláudia Dias, de Caraguatatuba, São Paulo Janaína Crochê, de Teresina Piauí Sandra Cristina, de Serrana, São Paulo Beijo grande pra vocês, meninas Cris Nunes, de Canoas, Rio Grande do Sul Glória Antônia, de Freitas, de Goiânia, Goiás Rosimeire Firmino, de Teodoro Sampaio São Paulo Leiva Daros, de Joinville, Santa Catarina Gratidão amiga Leiva Rose Campos, de Guapimirim, Rio de Janeiro Jéssica Gomes, do Rio de Janeiro Rosilene Batista, da Bahia Eu, Fabiola e a Vida, de Sarandi, Paraná Vânia Gonçalves, de Maravilhas, Minas Gerais Josiane Muniz, Crochê, de Pernambuco Tati Crochê e Costura, de Santa Catarina Érica Aguiar, de Presidente Venceslau, São Paulo Robert Stewart, de São Paulo Zona Leste, de... não sei o nome desse negócio De Goianazes, eu acho que é isso Zona Leste, Goianazes, São Paulo Robert Stewart Rosângela Tonato, do Rio Grande do Sul Ateliê Giovânia Santos, de Taboão da Serra, São Paulo Ivete Mello, do Rio de Janeiro Lucie Pereira, da Bahia Maurílio Francine Dalva, de Trindade de Goiás Tiele Crochê, de Palmital, Paraná Janete Pereira, de Altamira, Pará Dicas da Val e Crochê, de São Roque, São Paulo Rosimeiro Firmino, de Teodoro Sampaio, São Paulo Se repetiu os nomes aqui, gente É porque vocês deixaram mais de uma vez essa mensagem Então, gratidão Olha, li todo mundo que eu anotei aqui Já estamos no número 78 Gratidão a todas vocês que deixaram os comentários aqui Um beijo grande, grande, grande Eu estou aqui na correria Um beijo enorme a todas vocês Continuem aqui no nosso canal Não esqueça de deixar o nosso like O seu comentário, que eu amo responder a todo mundo Tá bom? E compartilhe os nossos vídeos Ajuda a gente aí pra mais pessoas verem os nossos trabalhos Tá bom? Beijo, beijo grande a todas vocês Fiquem ligadinhas Porque tem passo a passo essa semana à vontade pra vocês Beijo grande Ah, vou deixar aqui rapidinho aqui Nesse vlog O nosso passo a passo de provavelmente de quinta-feira ou sexta-feira Que vai ficar aqui pra vocês também poderem confeccionar Um lindo trabalho Pera aí, que isso é um espólion Bom, e o espólion que eu vou deixar aqui pra vocês Já tem foto lá na comunidade As meninas gostaram muito É desse lindo trilho que vai ter o passo a passo aqui no canal Ele ficou maravilhoso, tá? Eu ainda não colei as peças, tá? Mas olha que lindeza que vai ficar esse trabalho E que eu vou deixar aí o passo a passo bem direitinho Pra vocês também poderem confeccionar Então, meus amores, fico por aqui Beijo grande Fica ligadinho Se não ativou o sininho de notificação aqui do canal Ativa, tá? Porque aí toda vez que nós fizermos um vídeo novo aqui Vocês vão receber Beijo grande a todas vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau